Final de semana chegou e pra você que não tá afim de preparar um churrasco, eu te ensino uma receita super diferenciada. Um yakisoba com frango e muito legume. Quer aprender? Vem comigo! Sabor Solares. Oferecimento Moinho do Nordeste. E WP Connect, no centro de Caxias do Sul. E WP Connect. Aventure-se na cozinha com produtos Moinho do Nordeste. Tudo para a sua cozinha você encontra na WP Connect. Acessórios, decoração e uniformes. WP Connect. Escrevemos nossa história para melhorar a sua. Na Visconde de Pelotas, centro de Caxias do Sul. Acessórios, decoração e uniformes. Acessórios, decoração e uniformes. Acessórios, decoração e uniformes. Obrigado.